Você tá aqui, a gente tá decidindo o que você quer pro seu canal. Tem uma coisa que o público gostava. As edições, entendeu? Aí você bota um negócio aqui, aparece, por exemplo, se você tivesse sentado aí, mas sem camisa. Mas o público ia gostar. Mas aí é muito apelativo. É apelativo, amor. Eu quero falar sobre tudo isso, sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, com batom, com cabelo arrumado. Entendeu? Que essa sou eu. Não preciso ficar o quê? Vai me botar na praia, meditando? Então essa é você, tem que ter o caderninho. Tem que ter o caderninho. A Gisele, você não sabe, a Gisele escreve tudo o que ela pensa. Tudo. Não tem essa coisa de bloco de notas no celular. Você abre esse caderno, meu amor, é o mundo dela aí. Eu sou antiga. Léo Dias, pegar isso aqui, ó. Roberto Carlos. Roberto Carlos foi o que me contou. Aquela que é o que ainda. Vou jogar todo mundo no ventilador. Brasil, a volta do canal é sobre isso. Para de ser doida. Caracas, meu. Olha só o que a Oprah disse. A Oprah, sabe gente? A Oprah, sou apaixonada nela. Ela disse, eu não quero mais estar apenas na TV. Mas eu quero usar a TV como uma plataforma, como uma força para o bem. Eu não quero mais ser utilizada pela TV. Mas eu quero usar a minha voz e o espaço que eu tenho para o bem. Gente, esse trecho da Oprah define muito, me inspira muito a essa nova fase, a esse retorno para o canal. Porque, bom, a gente teve a pandemia, né? Acho que todos nós passamos aí por uma grande transformação. Eu, pessoalmente, vivi transformações profundas e intensas. E eu queria, na verdade, um sentido... um sentido maior, sabe? Eu queria ter a experiência de trazer aqui para o canal realmente algo que pudesse servir, que fosse útil para vocês. Não que as palhaçadas, os conteúdos de beleza. Claro que isso também serve. Mas eu queria um espaço onde a gente pudesse entrevistar pessoas muito inspiradoras. Mas que a gente pudesse falar de desenvolvimento pessoal, que a gente pudesse falar do processo e como é importante esse caminho do autoconhecimento. Que a gente pudesse falar de espiritualidade, de família, de carreira, de amor. E como esse espaço quase terapêutico, né? É importante. Meio terapêutico, meio como uma roda de amigos, uma conversa, sei lá, no sofá da sua casa com um amigo que você tem muita intimidade. Mas que fosse um papo profundo. Bom, e além de atriz, né? Vocês sabem que eu também estudo muito desenvolvimento pessoal. Fiz uma pós-graduação nesse meio tempo. Gosto muito de assuntos sobre espiritualidade, além de tudo que vocês já conhecem. E lá no meu Instagram, sempre que eu abro uma caixinha de perguntas, muita gente me escreve e me pergunta sobre desenvolvimento pessoal. Sobre como eu lido com tal situação, relacionamento. Então, que esse espaço, a partir de agora, você possa me trazer essas perguntas. Você pode deixar aqui nos comentários o que você quer saber, o tipo de vídeo, o tipo de tema. E também lá no meu Instagram, tá? Então, pra mim, é muito importante que nesse nosso retorno, se você não tá inscrito no canal. Gente, não custa nada. Se inscreve no canal, por favor. Já deixe o seu jóia nesse vídeo. E vamos juntos nessa nova fase, nessa nova jornada. Que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Tchau. 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 Obrigado.